Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez convido para vocês hoje com a coleção completa com as 3650 2024 Todas as cores, uma do lado da outra. Difícil de se ver, hein? Quer saber mais? Quer conhecer mais o que mudou nessa moda 2024? Então se liga, vem comigo que eu vou te contar tudo agora Então, vamos acompanhar então a cena rara de ter as 3650R no salão, todas as cores disponíveis Esse ano é a primeira vez que eu tenho a linha 2024 todas as cores, já vendidas, é lógico, né? Mas para mostrar para vocês, muita gente ainda não conhece O que mudou na 2024? Galera, começando pela cor nova, CB650R Vem nessa cor laranja, perolizado, muito bonito essa cor Também em questão das bengalas, vieram pretas, eram douradas, né? Tampa do motor era dourada também, veio preta, então ela vem mais estilo dark, né? Onde mudou E essa pintura perolizada, muito bonita No sol fica lindo, né? Com os pigmentos que tem metálicos nela Na minha opinião, moto enquanto maior, quatro cilindros, então uma cor mais chamativa, fica bem legal É uma das que o pessoal mais gosta mesmo Nós passando para cá, pelo lado de cá, vem o nosso vermelho A cor da Honda, né galera? A cor que não sai de linha, a Honda sempre mantém Quando muda, ela muda somente o tom Mas esse tom continuou na 2022, 2023 e na 2024, tá ok? Vocês vão ver também o contraste, bengala, tampa do motor Essa questão, o jeito que ficou, né? Essas mudanças que ficaram Cavalaria continua a mesma E também, cor nova também, que substituiu a cor cinza, né? Que é ela, perolizado, invernizado A cor preta, fosco, né? Um preto mais assentinado, como se fosse um perolizado, mas é um semifosco, né? Tem um semibrilho Então você vai ver que ele vai dar um contraste com as bengalas Com a pintura, com a tampa do motor Então elas, aqui, ficou o estilo mais dark Tanto que tem muita gente que tá até pintando Essa parte aqui, pintando aqui Com a pintura eletrostática, ficando a mesma cor do chassi Fica muito bacana, então vai ficar um pretão bem fechado mesmo O que mais a gente vai falar aqui pra vocês Dessas motos que vocês podem querer gostar? Olha lá, tá saindo uma ali, olha lá Dá uma olhadinha naquela ali, olha André, você não vai ter direitos autorais não Mas vou mostrar sua moto aqui, olha Fazer aqui, olha Olha só, essa daqui era o modelo 2019 2019, igual a laranja que nós mostramos Essa daqui do amigo nosso aqui, do André A moto mais zero aqui, a gente já viu Então, já tá com o escapamentão top esportivo que ele colocou 6 mil km rodados, vendi em 2019, né André? Você sempre perdeu Olha só esse laranjado que nós falamos, né? Bora ouvir o som, galera Sem microfones Uou! Uou... Uou! 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 Beholde! Uou!な Muchas few! Tra干시iaux! Bahiauxa QA! Rado forty!